Ouçamos o nosso irmão que foi ungido Ele nos dirá como Jesus viveu Abençoai Senhor o vosso escolhido Que anunciará vossa palavra Olá gente amiga, que bom, que alegria estarmos juntos mais uma vez Eu aqui, você e toda a sua família para juntos beber da fonte da palavra de Deus A palavra que nós vamos proclamar para trazer graças, trazer bênçãos à sua família E hoje a nossa liturgia da palavra em Mateus capítulo 10 de 7 a 3 O texto diz assim, Jesus disse aos seus discípulos Quando envia em missão, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo E ele diz e dá estas últimas recomendações Urai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Aí ele diz e completa o caminho desta missão Nada leveis, nem duas túnicas, nem cajado, nem bastão, quer dizer, desapegado de tudo Diz no final, ao entrar numa casa, fazer aquela saudação de paz Se lá alguém acolher a paz, essa paz permanecerá Gente amiga, todos nós somos discípulos de Jesus Assim como ele envia os seus discípulos da sua época Nós também somos guiados para dizer que o reino de Deus está próximo Então, Jesus aqui, ele dá as últimas recomendações E completa, uma completa doação de si Quer dizer, a gratuidade na missão deve ser o ponto principal Gratuidade quer dizer, nós estamos à disposição Nós temos que confiar na providência de Deus Por isso, Jesus, com as últimas recomendações Ele também completa essa situação de doação Então, total gratuidade E doação de si mesmo aos outros Quem vai ser enviado em missão Está a serviço do outro Uma total gratuidade Então, nós estamos acostumados Nos nossos dias, a comprar e a vender Fazer favores em troca de tal benefício Ou de interesses Nós estamos acostumados com esse mundo Dá de cá que eu dou de lá Quer dizer, a recompensa que nós esperamos Mas o espírito da missão Deste envio A gente vê Jesus mostrando para nós Uma total gratuidade de si mesmo ao outro Então, nós precisamos resgatar entre nós Esse espírito de abnegação Esse espírito de solidariedade Uns para com os outros Porque nós estamos nesta missão Quando Ele diz Não leveis nada pelo caminho Porque Ele quer e pede Que nós confiemos no Pai Confiemos na providência Somos uns para os outros Nós temos para somar Nós temos para viver E nos completar uns com os outros Então, nestas palavras Há uma nova maneira de realizar O serviço entre nós O serviço da gratuidade Esse serviço da gratuidade Ele parte do princípio De uma fé engajada em Jesus E nós precisamos ter isso Dentro de nossa casa Nossa família Esse espírito de gratuidade O favor não deve ser recompensado Em troca de nada A pessoa quando tem esse espírito De fé no coração Essa doação deve render E prazer do serviço De uns para com os outros Por isso, gente amiga A palavra de Deus hoje Que é limpar a nossa mente Dessa ação Da compra e de venda Do lucro Do ser favorecido De ser recompensado A palavra de Deus hoje Mostra pra nós A benevolência Do nosso espírito de doação Uns para com os outros Na missão da vida A vida A nossa missão no trabalho Nossa missão Na nossa família Na escola Em qualquer lugar Somos enviados em missão Para ser Para o outro Um serviço ao outro Ajuda ao outro Portanto A palavra de Deus hoje É tão clara Essas recomendações De Jesus Causam pra nós Uma verdadeira ação Do amor Da convivência De ser para o outro De ajudar ao outro De estar sempre À disposição do outro Uma sociedade Não vê muito bem Isso com os bons olhos Mas somente o espírito de fé Em Jesus Que nos dá essa força De ser para o outro Um serviço E uma prestação De doação De si mesmo À nossa convivência De comunidade E de família Eu vou pedir nesse momento A Jesus Que nos abençoe Que faça de todos nós Serviço de bondade Uns para com os outros Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nas horas de Deus Amém Do Filho 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 Obrigado.